Muitas pessoas ainda nos questionam se existe ainda aposentadoria especial. Sim, existe aposentadoria especial, apesar dos duros golpes da reforma da Previdência, ainda existe. Ainda existe essa possibilidade de antecipação para aqueles trabalhadores segurados que exercem a sua profissão, o seu dia a dia em contato permanente e constante com agentes químicos, físicos ou biológicos, que gere ali prejuízo à sua saúde. E a grande questão desse vídeo é sempre a prova, como conseguir comprovar que de fato permaneceu exercendo a sua profissão com agentes biológicos, químicos ou físicos e por isso conseguir ali uma antecipação na sua aposentadoria. Bom, a gente já falou isso aqui em muitos vídeos. O documento ainda exigido pela Previdência Social é o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, um documento que é popularmente chamado de apenas PPP, devido a ter esse nome cumprido. Mas ele é um documento que deve ser emitido pela empresa. Ele nada mais é que um histórico, é uma prestação de informações de todos os agentes biológicos do período em que você, trabalhador, executou esse trabalho em contato nocivo com esses agentes físicos, químicos ou biológicos e principalmente os EPIs que eram fornecidos na época. É um documento que nada mais é que uma prestação de informações oficiais que só a empresa tem, só a empresa que você trabalhou tem. Surgem sempre aquelas perguntas, mas eu não tenho esse documento, ainda assim eu posso conseguir antecipar a minha aposentadoria com tempo especial? Ainda posso conseguir mesmo que uma empresa já tenha sumido, desaparecido, ainda é possível? Bom, a resposta é sim. Obviamente que, apesar de todas as dificuldades, é sim possível a concessão, o reconhecimento de atividade especial quando não se tem o PPP. Primeiro ponto, a empresa é obrigada a sempre fornecer o PPP. Se não tem, a empresa ainda existe, é prudente que você, inclusive, pode entrar com uma reclamação trabalhista pleiteando esse documento, pleiteando as informações devidas para a empresa. E a empresa vai ser obrigada, por força da lei, emitir essas informações com relação ao seu histórico profissional. Segundo ponto, se a empresa não existe mais. Sempre surge a dúvida, é possível algum outro caminho? Sim, existem outros caminhos, como uma prova emprestada, laudos de outros processos, como um processo trabalhista que discute ali uma insalubridade, a pessoa acaba conseguindo comprovar que tinha contato com aqueles agentes biológicos através de um outro tipo de perícia, outro tipo de documento, outro tipo de análise. Existem situações extremas que é possível fazer essa prova, inclusive por questões testemunhais, ou seja, pela prova testemunhal, comprovando, declarando que aquele segurado esteve ali em contato direto, constante e permanente com agente químico, com agente biológico, enfim. São diversas as possibilidades que a pessoa tem. Que outro ponto, a gente tem discutido muito aqui no nosso canal, é sobre a possibilidade de conversão. As pessoas acabam achando, ah, o PPP hoje não é mais importante, porque a pessoa só consegue se aposentar agora se tiver completo os 25 anos em contato com esses agentes químicos, então ficou muito difícil e acaba desprezando o PPP. Não é bem assim. A reforma da Previdência Social, ela determinou, tem uma regra própria para ela na emenda constitucional, que determina que você pode ainda converter o tempo especial em tempo comum para antecipar a sua aposentadoria de todo o exercício de contato com esses agentes químicos até novembro de 2019. Então, se você está para se aposentar, mesmo pós-reforma, mas que tem período especial até novembro de 2019, é possível fazer a conversão de tempo especial em tempo comum e, assim, conseguir uma aposentadoria mais rápida. Sempre que existe dúvida sobre esses temas, é fundamental que você procure um advogado que trabalhe na área de direito previdenciário para criar, fazer ali um planejamento previdenciário a fim de estabelecer quais são os melhores caminhos para que você consiga se aposentar de maneira mais segura, mais rápida e com o valor de RMI, com o valor inicial melhor possível. Se você se interessa por esse tema, a gente pede sempre para que você se inscreva aqui no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. Existindo qualquer dúvida, a gente pede para que entre em contato conosco. Teremos satisfação em responder o seu questionamento.